Eu gostaria de falar hoje um pouco mais profundamente sobre os bons espirituais Especificamente do Espírito Santo Para isso, vamos começar com um texto super conhecido de nós Que é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 38 Por favor, vamos abrir em Atos, capítulo 2 Versículo 38 Quem pode ler bem alto esse texto? Por favor Pedro respondeu Arrepende-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para o perdão de seus pecados Irmãos, Deus tem já nos mostrado Que esse texto aí descreve Como que faz para uma pessoa passar pelo novo nascimento, amém? Então nós já desconstruímos aquela tradição errada Entre nós De que para uma pessoa ser salva Ela tem que levantar a sua mão e repetir a fórmula Eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador Isso não existe na Bíblia Para uma pessoa passar pelo novo nascimento Pedro respondeu nesse texto de Atos 2, versículo 38 Tem que fazer o que? O que mais? E? Amém, meus irmãos É assim que faz Então para uma pessoa nascer de novo Tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo Nós já falamos bastante sobre isso Eu quero falar um pouco mais sobre o dom do Espírito Santo hoje Amém? Porque olha só Se arrepender é uma coisa Ser batizado é outra coisa Ser batizado no Espírito Santo é outra coisa Esse texto de Atos 2, versículo 38 Quando fala aí, ó Receber o dom do Espírito Santo Está falando do batismo do Espírito Santo Amém? Então, irmãos, olha só Você sabia que o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo é diferente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa O batismo nas águas, irmãos Acho que eu vou até mudar aqui a minha frase É batismo com água Porque ninguém é batizado na água A pessoa é batizada em Cristo Com água Entende? O batismo não é um símbolo, não é um ritual, não é uma cerimônia O batismo acontece em pelo menos cinco realidades espirituais Invisível ao Lomilu Que se discerne espiritualmente Nós já falamos isso aqui Nós vamos reafirmar isso mais pra frente Tá? Mas a pessoa é batizada em Cristo O elemento natural Pra pessoa ser batizada em Cristo É a água Agora Agora Um batismo no Espírito Santo é outra coisa, irmãos Daí Eu te pergunto Quais são as evidências de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Realmente Muitos de nós podem dizer É as línguas Mas aí nós precisamos entender o seguinte Por que que comumente as pessoas dizem Que as línguas é a evidência de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Por causa do livro de Atos Mas o livro de Atos, irmãos Nós precisamos entender que o livro de Atos Ele não é um livro doutrinário Ele é um livro histórico E ali Apresenta fatos e não evidências Das línguas Quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo E nem todos que foram batizados no Espírito Santo em Atos Apresenta as línguas Por exemplo, Paulo Quando foi batizado Nem Cristo com água E foi batizado no Espírito Santo Pranarias Quando impôs as mãos sobre ele Ele não orou em línguas Então, irmãos Nós precisamos entender uma coisa As línguas não é a evidência De que uma pessoa tem o Espírito Santo Ou de que uma pessoa foi batizada verdadeiramente No Espírito Santo Nós vamos entender isso melhor As evidências, irmãos Está na doutrina de Jesus Em João 14 e João 16 Essas são as evidências Vamos ler João capítulo 14 Versículo 26 Jesus vai falar De uma das evidências De uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo João 14 e 26 Mas o Consolador O Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos Ensinará Todas as coisas E que mais? Qual a outra evidência? Vos fará lembrar De tudo o que vos tenho dito Essa é a evidência De que alguém tem o Espírito Santo De que alguém foi batizado no Espírito Santo O Espírito Santo ensina a ele O Espírito Santo lembra a ele Das coisas que Jesus disse Essa é a evidência O que mais? Versículo 27 Outra evidência De alguém que foi batizado no Espírito Santo Deixo-vos a Paz Aquela paz Que o Espírito Santo dá Aquela que excede Todo entendimento Aquela que está acontecendo Tudo Errado na tua vida E de uma maneira Sobrenatural Você tem paz Quem produz isso? O Espírito Santo Se você tem isso Você já foi batizado no Espírito Santo Essa é a evidência A evidência não é você cair Se estribuixando no chão Pode acontecer isso? Pode Tem uns que acontecem Tem outros que não O Asaf comeu a Bíblia Quando ele foi batizado no Espírito Santo Ele pegou a Bíblia Que tinha lá na frente dele Começou a mastigar Eu fui batizado no Espírito Santo Eu estava dirigindo um carro De Bauru Para Agudos Dirigindo um Fusquinha Vindo para Agudos O Dani Souza Ele estava tocando o baixo Ele caiu de lado Com o baixo e tudo Pum Tem algumas coisas que acontecem Meio diferente Com alguns Eu estou contando aqui Porque foi a primeira Que veio na minha cabeça Aqui, tá irmãos? Mas a evidência Aquilo que Jesus disse Quando o Consolador vem Ele te ensina A respeito de todas as coisas Ele te lembra Das coisas que Jesus ensinou E ele te dá aquela paz Que excede todo entendimento Mais evidências Que Jesus disse De uma pessoa De uma pessoa que foi batizada No Espírito Santo João, capítulo 16 Versículo 7 Mas eu vos digo a verdade Convém que eu vá Jesus falando Porque se eu não for O Consolador não virá A vós outros E se porém eu for Eu vou enviar ele Quando ele vier Convencerá O mundo do pecado Da justiça E do juízo Então quando Uma das evidências Irmãos É que o Espírito Santo Continua te convencendo De pecado Isso é uma evidência Que você foi batizado No Espírito Santo Ah Marcio Faz não sei quantos anos Que eu sou convertido Tá Mas e hoje em dia O Espírito Santo Continua te convencendo Sim, continua Ele me convenceu Que eu era pecador E que eu precisava nascer de novo E agora Eu continuo sendo convencido Pelo Espírito Santo Isso é uma evidência De que você tem O Espírito Santo De que você já foi Batizado no Espírito Santo Próximo texto Versículo 13 João 16, 13 Isso mesmo Quando ele vier O Espírito da verdade Ele vai fazer o que? Ele vai guiar você Em toda a verdade Irmãos Nós não temos sido guiados Nas verdades de Deus Isso é uma evidência De que você já tem O Espírito Santo Senão você não seria Guiado na verdade Você não ia ser guiado Nas verdades Da palavra Isso é uma evidência Que você já foi Batizado no Espírito Santo Tem dúvida ainda? Vos guiará em toda a verdade Porque não falará Por si mesmo Mas dirá Tudo que tiver Ouvido E vos anunciará As coisas Que hão de vir Ele me glorificará Versículo 14 Porque há de receber Do que é meu E vou Há de anunciar Irmãos O Espírito Santo Dentro de nós Nos leva A glorificar O Senhor Jesus Isso é uma evidência De que você tem O Espírito Santo De que você já foi Batizado no Espírito Santo Agora Quando você vê Alguém Em nome de Deus Trazendo glória Para si Para o seu ministério Elevando o seu nome E isso é uma evidência De que ele não Tem o Espírito Santo Todo ministério Que tem o Espírito Santo Vai dar glória Para Jesus Amém irmãos? Essas são evidências As línguas São os dons Que nós vamos falar agora Um dos dons Agora irmãos Uma coisa importante Aqui sobre o Espírito Santo Antes da gente Entrar nos dons O Espírito Santo Não é uma energia O Espírito Santo Não é uma força O Espírito Santo É uma pessoa Como você sabe disso Márcio? Porque olha aqui O que Jesus falando Aqui No versículo 13 João 16, 13 Quando vier os Espíritos Da verdade Ele Vos guiará Terceira pessoa Do singular Ele Vos guiará Se o Espírito Santo Fosse uma coisa Jesus diria assim Isso Vos guiará Em toda verdade Se ele fosse uma energia Um poder Ele ia falar Esse Vos guiará Em toda verdade Mas Jesus falou assim Ele Você só usa ele Para alguém Para uma pessoa O Espírito Santo É uma pessoa É uma pessoa Que tem Todos os atributos Do pai e do filho Onipotência Onipotência Onipresença E onisciência No Salmo 139 Davi fala assim Como eu vou Me esconder Do teu Espírito Porque se eu faço A minha casa No mais profundo abismo Teu Espírito Está lá Se eu for Mais alto monte Teu Espírito Está lá também Ele é onipresente Ele tem a capacidade De estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Afinal Ele é Membro da Trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Essa é a base Da nossa fé Irmãos Nós cremos na Trindade Nós cremos no Deus Pai No Deus Filho No Deus Espírito Santo Irmãos O Espírito Santo Tem sentimentos Uma coisa Um poder Uma energia Não tem sentimentos O Espírito Santo Tem Já viu isso na Bíblia Vamos ver Efésios capítulo 4 Efésios 4 30 O que está escrito aí? Não entristeçam O Espírito Santo Irmãos O Espírito Santo Tem sentimentos Porque Ele é uma pessoa Com todo o respeito Irmãos Nisso Erram Os testemunhos De Jeová Tem um ensino Errado Que entrou ali No meio deles Infelizmente É muito triste Eles afirmam Que o Espírito Santo É uma força Uma energia Um poder E isso está errado O Espírito Santo É uma pessoa Amém Meus irmãos Márcio E aquele negócio De blasfemar Contra o Espírito Santo Como é que é Esse negócio? Irmão A gente precisa Eu não vou ler aqui Para não estender Mas esse texto Se você quiser anotar Para você ler Todo o contexto Da blasfemia Contra o Espírito Santo Eu vou explicar aqui É Mateus capítulo 12 Do 22 ao 32 Você tem que ler Todo o contexto Não pode tirar Só aquele versículo Que Jesus fala lá Que ele blasfemar Contra o Espírito Santo Não tem perdão Mas calma Lê o contexto inteiro O que está falando Ali no contexto inteiro? Está falando o seguinte Nesse contexto Jesus te expulsava Um demônio No poder Do Espírito Santo E os fariseus Atribuíram Aquilo que Deus fez Ao diabo Aí Jesus falou assim Para os fariseus Vocês estão blasfemando Contra o Espírito Santo Isso é blasfemar Contra o Espírito Santo É você atribuir Algo que O Espírito Santo De Deus fez Você atribui Isso ao diabo Ah, isso é Do diabo Foi o diabo que fez Alguém que opera Um milagre Funciona nos dons Cura Profetiza Faz alguma coisa No poder Do Espírito Santo Você vai lá E fala assim Essa pessoa está fazendo Pelo poder do diabo Você está blasfemando Contra o Espírito Santo Isso é blasfemar Contra o Espírito Santo Amém irmãos? Amém ou não? Amém Oh Jesus O Espírito Santo é uma pessoa As evidências de uma pessoa Que foi batizada no Espírito Santo João 14 e João 16 Agora irmãos O Espírito Santo tem dons Sabia? Ele tem nove dons Aonde está isso? 1 Coríntios capítulo 12 Vamos abrir Vamos falar um pouquinho Irmãos Sobre os dons Do Espírito Santo Agora E o funcionamento E a aplicação deles 1 Coríntios capítulo 12 Versículo 1 Olha só irmãos É importante A gente aprender isso aqui Eu sei que talvez A nossa vida Precisa de um ajuste aqui Precisa de um ajuste ali Está meio difícil aqui Está meio difícil ali Mas não dá para a gente ficar Só apagando incêndio daqui Nós precisamos avançar Tá bom? Nós precisamos aprender Um pouco mais Sobre o funcionamento Dos dons Como operar nos dons Principalmente irmãos Porque no primeiro domingo De janeiro Dia 6 de janeiro Vai ser o turno De vocês A primeira reunião Nossa De janeiro Vai ser o turno Dos irmãos Então para que os irmãos Tenham mais segurança De vir aqui Compartilhar e funcionar Nos dons E buscar durante a semana Nós vamos entender A simplicidade É muito simples Você operar e funcionar E compartilhar nos dons Isso também é uma marca De qualidade da igreja Presta atenção Também é uma marca De qualidade Da igreja Nós precisamos todos Funcionar nos dons Para que a igreja Seja edificada Amém? 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 1 A respeito Dos dons espirituais Não quero Irmãos Que sejais Ignorantes Irmãos Sabe o que parece Às vezes Às vezes parece Que nós somos Uma igreja Que crê nos dons Mas que não Pratica os dons Parece que nós Temos uma teologia Renovada E uma prática Tradicional Porque nós Cremos nos dons Mas Pouco Funcionamos neles Não só Nas reuniões Porque o funcionamento Dos dons Não é só Nas reuniões De domingo É nas reuniões Nas casas É no dia a dia Na segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo No trabalho Nós vamos ver A simplicidade Do uso E do funcionamento Desses dons Aqui Mas nós Aqui Eu creio Irmãos Com todo o coração Que ele está falando Aqui não De uma ignorância Teórica Ele está falando De uma ignorância Prática Ele está falando Aqui Para os corintios O seguinte Vocês creem nos dons Vocês não são Ignorantes Teoricamente A respeito dos dons Vocês são ignorantes Na prática Vocês não estão praticando Ou vocês estão praticando Todo desordenado Está uma bagunça Esse negócio Porque no capítulo 14 Ele começa a ensinar Irmãos Vocês estão bagunçados É um depois do outro E começa a ensinar Nós vamos ver isso Aqui hoje Amém irmãos? Então nós não podemos Ser ignorantes Nem Na revelação Dos dons Nem na prática Nós vamos crer Nos dons E funcionar neles Amém? Claro Sabéis que outrora Quando ereis gentios Versículo 2 Deixáveis conduzir-vos A ídolos mudos Segundo Ereis Guiados Ele está falando Aqui Que antes Nós adorávamos A ídolos E imagens Mudas Que não falava Que não ouvia Mas agora Irmãos Nós estamos servindo Um Deus que ouve E que fala Se comunica Amém? Por isso Nos posso compreender Que ninguém Que fala Pelo Espírito De Deus Afirma Anátema Jesus Por outro lado Ninguém pode dizer Senhor Jesus Se não pelo Espírito Santo Ora Os dons são diversos Mas o Espírito É o mesmo E também Há diversidade Nos serviços Mas o Senhor É o mesmo E há diversidade Nas realizações Mas o mesmo Deus é quem Opera tudo Em todos Agora Ele vai falar A respeito dos dons Olha só Versículo 7 A manifestação Do Espírito É concedida A cada um Visando um fim Proveitoso Então ele está falando Da manifestação Do Espírito Santo E o Espírito Santo Se manifesta Com nove dons Agora ele vai entrar Na lista De nove dons Do Espírito Santo Primeiro Porque a uma É dada Mediante o Espírito Palavra de sabedoria Há outro Segundo o mesmo Espírito Palavra de conhecimento Vai contando aí Versículo 9 Há outro No mesmo Espírito A fé Há outro No mesmo Espírito Dons de curar Há outro Operações de milagres Há outro Profecia Há outro Discernimento de espíritos Há um Variedade de línguas E há outro Capacidade para Interpretá-las Mas um só E o Espírito Realiza Todas essas coisas Distribuindo-as Como lhe agrada Cada um Individualmente Irmãos Olha só Se você tem O Espírito Santo Você pode funcionar Em qualquer um Desses nove dons Ah, eu tenho O dom de curar Não Você tem O Espírito O Espírito Tem o dom de curar E você funciona Nesse dom Porque o Espírito Está dentro de você Acontece que Tem uns irmãos Que treinam Mais o dom De curar Do que o dom Da palavra de conhecimento E ele funciona Da jeito que ele quer Na hora que ele quer E ele funciona Da jeito que ele quer Na hora que ele quer Então, por exemplo Vamos dar um exemplo Do dia a dia aqui Amanhã Você Está lá no seu trabalho A pessoa está Endemoniada Babando Do teu lado Do lado Você está Puxando Puxando Aí o que você vai fazer? Você vai ligar Para o pastor Ô pastor Vem aqui Expulsar um demônio Não, irmão Você tem O Espírito Santo Ele está em você Você expulsa ele Você está Habilitado Por Deus Para funcionar Em qualquer um Desses dons aqui A questão A questão é Você treinar Pode ser que você Tenha ficado tímido Com medo E você não Treinou tanto E aí Você ficou inseguro Ali na hora Mas não porque Você não está Habilitado espiritualmente Para fazer isso Porque você está Se você tem As evidências Do Espírito Santo O Espírito Santo Está dentro de você Com os nove dons Que ele tem E você pode Funcionar em qualquer Um deles A questão é Você treinar Eu treinei Muito mais Palavra de Sabedoria Do que os dons Há dois Três anos atrás Que eu comecei A treinar um pouquinho Mais a funcionar Nos dons de curar E eu comecei A ver isso Com mais frequência Na minha vida Quando que eu saia Na praça Para orar Pelos enfermos No meio da rua Nesses últimos Dois, três anos Eu já saí Não sei quantas vezes Porque eu aprendi E eu comecei A treinar mais A questão é treinar Porque o Espírito Santo Está dentro de você Com os nove dons Amém, irmãos? Amém Tá Vamos lá Vamos entender Um por um aqui Bem simples Qual é o primeiro? Palavra de Sabedoria O que é a Palavra de Sabedoria? É quando você está Aconselhando alguém E você dá uma palavra Que já dá a solução Para aquela pessoa Essa é a diferença Da palavra de conhecimento Que é o segundo dom Qual é o segundo dom? Palavra de conhecimento Qual é a diferença? A palavra de conhecimento Você mostra para a pessoa A situação que ela está O problema que ela está vivendo Que ela nem mesmo Ela enxerga Só que num aconselhamento Vocês estão conversando O Espírito Santo Te mostra o problema Daquela pessoa E você mostra o problema Ó Seu problema é esse daqui Ó Você não está conseguindo nem enxergar É esse aqui seu problema Essa é a palavra de conhecimento Agora A palavra de sabedoria Você já dá a solução Para o problema Da pessoa Você já dá uma solução Ó Você tem que fazer isso Quando você fizer isso Vai resolver Ficou simples Ou ficou difícil de entender? Simples É isso aí Ah Márcio Mas tá E aí Como é que é Que funciona? Eu vou ouvir a voz de Deus Audível Márcio Assim diz o Senhor Não O Espírito Santo Ele vai te guiar Na verdade Como que ele te guia? É dentro de você Ele tá dentro de você É parecido com uma intuição É parecido com Na tua consciência Uma impressão Ele coloca assim Uma impressão Em você Por exemplo Você tá Uma vez eu tava Conversando com o Brasa Muitos anos atrás Eu tô falando isso Porque é o primeiro Que tá vendo a minha mente aqui Eu tava conversando com o Brasa E ele tava falando A respeito Que ele tava trabalhando Numa empresa Terceirizada da Ibratel E a empresa tinha dado Pra ele O celular Tom Que é o celular da empresa Você pode usar O celular A vontade Pra fazer o que você quiser Aí ele começou a usar Pra tudo Só que ele vinha Falasse pra mim Márcio A minha consciência Tá pesada De usar o celular Da empresa Pra fazer ligação particular E agora O que eu faço Aí eu fiquei assim Meu Deus Mas o chefe dele Falou que pode A consciência dele Tá pesada E agora Eu vou falar o que Que Deus Me socorre A hora que você Tá aconselhando Alguém Você tem dois ouvidos Um ouvido Você escuta a pessoa O outro Você fica aqui E aí Senhor Aí o Espírito Santo Me lembrou De uma palavra Que tá escrito Em 1 Timóteo Que Paulo fala assim Para Timóteo Eu te encarrego Desse dever Guarda a boa consciência Porque os que rejeitam A boa consciência Naufragaram na fé Falei assim Brás Se isso tá ferindo A sua consciência Se posiciona Guarda a boa A tua consciência Ele Entendi E parou de usar Completamente O celular Para fazer Ligações Pessoais Que era Da empresa O que que foi isso? Uma palavra de sabedoria Porque eu já tenho Uma solução Para a consciência Dele Que tava incomodada Isso não veio De mim Isso veio Do Espírito Santo Que habita Dentro de mim Simples assim Eu não ouvi Uma voz do céu Não veio um anjo Na janela Do carro A gente tava dentro do carro Não veio um anjo Na janela Do carro Com uma espada Na mão Eu sou o Gabriel Eu vim te dar um recado Da parte do eu sou Não foi assim Irmãos Foi uma impressão Que eu tive Foi uma lembrança Você lembrou Um versículo Da Bíblia Você acha mesmo Que é coisa Da sua cabeça? Quando você lembra Um versículo O Espírito Santo Tá esfregando A tua cara Eu tô me comunicando Com você Não é coisa Da sua cabeça É o Espírito Santo Essa é a palavra De sabedoria Quando você Tá aconselhando Alguém Você sentou Pra aconselhar Qualquer um Seja convertido Seja não convertido Usa os dons Dos não convertidos Também Tá aconselhando? Fica aí Senhor Um ouvido aqui Um ouvido aqui E aí Senhor Como é que é? Vai falar ou não vai? Aí vem aquele versículo Ah já sei Já sei o que você tem Que você tem que fazer Willian Isso Isso Aí o Willian Ah Simples assim Palavra de sabedoria Agora a palavra de conhecimento Você tá aconselhando a pessoa A pessoa tá falando assim Pra você Ah Márcio Mas eu tô assim Eu não sei o que eu faço Ah mas a minha vida Não tá certa Ah Aquela namoro Aquela murmuração Aquela reclamação Sabe aquele carrossel A pessoa não sai nunca dali A pessoa nem enxerga Que ela tá naquele buraco A palavra de conhecimento É como se você pegasse Os olhos da pessoa Arrancasse da cara dela E mostrasse Olha pra você Se enxerga Olha a situação Que você tá Olha as coisas Que você tá fazendo Aonde que você tá lá Com a cabeça Como você pode Fazer um negócio desse Não tá enxergando Você tá atolado Na lama Isso é palavra de conhecimento É você mostrar Pra pessoa Só que vem com aquela Vem acompanhado Com aquela graça Aquele amor Aquela coisa De você É De trazer uma luz Assim a pessoa Ah Meu Deus Como eu pude Fazer um negócio desse Onde eu tava Com a cabeça Eu tava Enfiado No poço de lama E não tava enxergando E você Me mostrou Deus Usou tua vida Muito obrigado Você não trouxe Nenhuma solução Você mostrou A lama Onde essa pessoa Tava enfiada Que ela mesmo Não enxerga Tá cega Ela não enxerga Isso é palavra De conhecimento Amém irmãos Qual outro dom Aí o terceiro Fé Essa fé Essa fé Não é a fé Da salvação Pra ser salva Essa fé É quando O Espírito Santo Enche teu coração De ousadia E coragem Pra você romper Com alguns limites Que naturalmente Você não conseguia Timidez Vergonha E te leva Você a fazer Alguma coisa Sempre Irmãos Sempre Relacionado Amarrado A vontade de Deus E a obra de Deus Ai eu tinha Uma ousadia Aqui agora Pra roubar Um banco É o dom Da fé Não Não Tá entendendo O que eu tô falando Alguém pode ter pensado Isso aqui Não é Não é Ousadia Pra cometer Pecado Essa fé Irmão É aquela fé Que vem Sobre você Que enche Teu coração De ousadia Pra você Fazer alguma coisa Que tá Relacionada A vontade De Deus Deixa eu falar assim E que naturalmente Você nunca tinha feito Antes Você não consegue fazer Você não conseguiria fazer Com as tuas próprias forças Por exemplo Irmãos Eu não tinha coragem De viajar Pro Peru Pra fazer uma viagem Missionária Por 13 dias Três cidades diferentes Eu não tinha O senhor me encheu de fé Pra ir sozinho Lá naquele fim de mundo Eu fui esse ano Pela segunda vez Em maio Mas o senhor me encheu De fé Pra fazer um negócio Desse Eu não tenho Alguma sporagem Não Talvez você Olhe Mas você Tá vendo O dom Da fé Em mim Mas esse Não é o Márcio Márcio Ledroso Tígado Bananão Eu aprendi Esse negócio Dá fé Dá fé Dá fé Pra eu Avançar Pra eu Pegar o Evangelho Pra eu Vim aqui E dar uma palavra Pros irmãos Pra eu Vim aqui Ministrar Eu não tenho fé Eu não tenho Naturalmente É É Aptidão Mas vem aqui Pegar o microfone Olhar No olho do povo E dar uma palavra Dom da fé O que tá faltando pra você É o dom da fé Por isso é tímido Tem vergonha E vem aqui tremendo Pegar o microfone Assim Não, não Pega o microfone Olhe o olho do povo Fala Irmãos Deus falou comigo Essa semana Seja ousado Funciona O dom da fé Aí O irmão Que não funciona O dom da fé Ele faz assim Não, não Fecha o olho Pega o microfone Fala alto Olha o olho do povo Fala Irmãos Eu ouvi o Espírito Santo Falar comigo Amém Pronto Eu guardo o microfone Senta Pronto Simples assim Dom da fé Irmãos Ousadia Coragem Cadê? Senhor Em nome de Jesus Eu profetizo Os irmãos Funcionando Nesse dom da fé Pra que eles tenham Coragem Coragem Ousadia Pra pregar o Evangelho Em nome do Senhor Jesus Pra funcionar nos dons Pra profetizar Pra impor as mãos na cabeça Das pessoas Dos irmãos Pra profetizar o derramamento Do Espírito Santo Funcionamento dos dons Profecia Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Em nome de Jesus Amém Amém Irmãos Qual que é o outro aí Operações de milagres O que que é isso? Aquelas operações de milagres Sobrenatural Fantástico Fantástico Como que eu vou dizer? Tem outra palavra aqui Tremenda Aquelas coisas De cura De milagre Eu já ouvi Morto De gente Funcionando nesse dom E morto Ressuscitando Eu já ouvi Gente falando Gente de confiança Já vi Gente sendo curada Perna crescendo Na minha frente E etc Dons de operações De milagres Amém Irmãos Outro dom Qual que é? Profecia Olha só Esse dom De profecia Ele deu muita Confusão No Brasil E fora dele Com as tal Das profetada Como que a gente Vai saber Quando é profecia E quando é profetado É muito simples Irmãos É só você saber O objetivo Da profecia Qual é o objetivo Da profecia? 1 Coríntios 14 3 Fala sobre isso Vamos ler? Olha aí o objetivo Da profecia A gente já vai eliminar 90% Das profetada 1 Coríntios 14 3 Mas o que profetiza Fala aos homens Fazendo o que? Hã? Edificando Edificando O que mais? Exortando O que mais? Consolando Irmãos O que que é exortar? Estimular Animar Fortalecer Não é corrigir A gente Tem um conceito Errado De exortar Exortar Não é corrigir A pessoa É fortalecer É sinônimo Dos dois parceiros Dele ali Consolar E edificar Para isso serve A profecia Então olha só A profecia Não serve Para você Casar Ninguém Com ninguém Ah Deus Ah Deus Me mostrou Que o Alessandro Vai casar Com fulano Não é profecia Isso daí É profetada Quem escolhe Quem vai casar Com quem É um solteiro Quem é solteiro Que escolha Com quem Que vai casar Tem critérios Da palavra Para fazer essa escolha Tem Nós vamos falar isso No ano que vem Mas profecia Não serve Para eu casar Ninguém Com ninguém Assim Jesus Senhor Deus me mostrou Não é Isso não é profecia Isso é profetada Profecia Irmãos Não serve Para decidir Quantos Filhos O casal Vai ter Isso é decisão Do casal O casal Que decide Quantos filhos Eles vão ter E não profecia Não profeta Profecia Não serve Para escolher O nome dos filhos Isso quem escolhe É o casal Profecia Não é para isso Profecia Não serve Para direcionar Ninguém Para tal lugar Romulo Assim diz o Senhor Deus quer que você Vai para a África E mude lá Daqui um mês Isso não é profecia Irmãos Nós não temos Nenhum exemplo No novo testamento De profecia Diretiva Nenhum exemplo Nós temos Uma parecida Lá Que o ágapo Enrola o Paulo No cinto dele Lá E fala assim Isso vai acontecer Em Jerusalém Com o dono Desse cinto aqui Mas ele não estava Direcionando o Paulo Ele estava falando Que ia acontecer A profecia Não serve Para direcionar Ninguém Para mudar De país A profecia Não serve Para dizer Quem que tem Ministério Você tem Esse ministério Você tem Aquele ministério A profecia Não serve Para isso Isso aí É trabalho Do discípulo Com o discipulador Dele Que ajuda Muito Para isso Nós já Vimos isso Aqui Irmãos Profecia Não serve Para expor Pecado De ninguém Público Isso é Profetada Profecia Não serve Para isso A única Profecia Que Paulo Apoia E ele Dá uma Recomendação Apostólica Para isso É aquela Profecia Que serve Para Três objetivos E nada mais Edificar Fortalecer E consolar Para isso Serve O dom De profecia Por exemplo Chegou no dia Seis de janeiro E aí Você acordou Com o salmo Vinte e três Na sua mente Bem no domingo De manhã Duas horas Antes de vir Na reunião Você acordou Com o salmo Vinte e três Na mente Bem no turno Que está aberto Para os irmãos Praticarem os donos Você acha mesmo Que isso é coisa De sua cabeça Irmão Pensa um pouco Você não está Entendendo Que o Espírito Santo Está te induzindo A vir aqui Profetizar o salmo Vinte e três Irmãos O Senhor Falou comigo No seguinte texto O Senhor É meu pastor E nada Me faltará E eu quero Profetizar isso Na tua vida Nada vai faltar Porque o Senhor É teu pastor Pronto Profetizou Larga o microfone E seca Simples assim Profetizou Muitos irmãos Que estavam aqui Precisavam ouvir Essa profecia Ou você teve Uma semana difícil Aí você pega O microfone Chega aqui Olha no olho Do povo Mesmo com medo Com vergonha Tímido Você fala assim Irmãos Eu tive uma semana Muito difícil Mas Eu percebi A presença Do Espírito Santo Me consolando Em cada momento E eu quero dizer Para vocês Que o Espírito Santo Está com vocês Consolando vocês Em todas as suas Dificuldades Em cada momento Pronto irmão Profetizou Simples assim Às vezes Você vai ter dúvida Eu lembro uma vez Que eu estava lendo A Bíblia em casa Sentado E eu estava lendo Apocalipse 21 Falando da igreja E eu comecei a ler Assim os outros versículos A hora que chegou Num determinado versículo Eu lembrei De um presbítero Um amigo meu Chama Oscar Vena Ele mora em Buenos Aires E fazia tempo Que eu não falava com ele Quando eu li aquele versículo Eu lembrei dele Imediatamente Aí eu parei Eu falei assim Será que tem Alguma coisa a ver? Será que é Deus Ou será que é coisa Na minha cabeça? Será que Deus Quer falar com ele Nesse texto? E agora? Eu não sei Eu estou em dúvida Mas Como é a palavra de Deus Eu vou me aventurar Mandei o versículo Com o homem Mandei o texto Para ele Pela internet Oi Oscar Olha Eu estava lendo a Bíblia Me veio esse versículo Aqui Quando eu estava lendo Eu lembrei de você Bem esse versículo Pode ser que o Senhor Queira falar com você Alguma coisa Julga a profecia Desse jeito Ao invés de eu chegar assim Oscar Assim diz o Senhor Você joga uma pressão Em cima da pessoa Que a pessoa Vai falar Meu Deus do céu Você tem essa pesada Aqui Não tem nem a opção De julgar esse negócio Eu vou ter que obedecer Seja lá o que for Então você pode dizer assim Eu tenho uma impressão profética Com uma palavra A teu respeito Eu quero entregar Essa palavra Faz sentido Para você E entrega a palavra Pronto Profetizou Aqui em 1 Coríntios 14 Paulo fala Que toda profecia Tem que ser julgada Você tem que dar chance Para a pessoa julgar Dá chance Para ela julgar Se for de Deus Aquilo vai construir Algo dentro dela É o irmão Quando eu mandei Essa mensagem Para Oscar Vena Eu fiquei com medo Depois Eu dormi com medo Não dormi direito No dia seguinte Eu acordei E fui olhar a mensagem Ai meu Deus Vamos ver se ele respondeu Se ele viu essa mensagem Se eu falei alguma bobagem Aí ele me respondeu Eu disse Márcio Há uma semana atrás Eu estava orando Uma coisa muito específica Da parte de Deus Que eu não voltei Nem para a minha esposa E Deus está me dando A direção e a resposta Para a minha oração Para a minha aflição Através dessa tua palavra Foi de Deus Márcio Pronto Profetizei Eu dei chance Para ele julgar Ao invés de julgar Uma pressão Em cima da cabeça dele Assim diz o Senhor O louco Calma Você já não vai Com tanta incisão Desse jeito Isso é muito forte Para uma profecia Você falar em nome de Deus Para uma pessoa Calma Dá chance Para ela julgar Uma profecia Amém irmãos Amém ou não? Está simples de entender ou não? Então você recebeu Alguma palavra Irmão Vem aqui E profetiza Para consolar Para construir Para edificar Para fortalecer Os irmãos Tem tanta palavra Profetiza a palavra Mas funciona Vem com coragem Usa o dom da fé E usa o dom da profecia Usa os dois E vem aqui Desce o fogo Amém ou não? Irmãos Olha só 1 Coríntios Capítulo 14 Ainda sobre profecia Versículo 26 14 14 e 26 Que fazer Pois Irmãos Quando vos reunis O que é para fazer Quando tiver reunião? Hã? O que está falando aí Irmãos? Um tem salmo O outro tem doutrina Este traz revelação O outro Interpretação E seja Tudo isso Feito para quê? Para edificação Então ele está falando Que na reunião Precisa ter uma Múltipla Participação Dos irmãos E por isso Nós vamos colocar Esse turno Para que haja Essa múltipla Participação Dos irmãos Cada um No seu dom Cada um Na palavra que recebeu Para vir aqui Também promover A edificação Da igreja Amém irmãos? Olha só Esse texto aqui Está falando Que essa reunião Ela precisa ter o quê? Edificação Quando que a igreja Edificada? Quando todos os irmãos Funcionarem E operarem Nos seus donos Assim acontece A edificação Amém? Agora Dentro desse contexto De reunião Eu te pergunto Qual é o principal dom A ser manifestado Quando nos reunimos O versículo 1 Ele fala sobre isso 1 Coríntios 14 O que ele fala aí? E procurar com zelo Os donos espirituais Mas principalmente o Te profetizar Tudo isso está dentro Do contexto Do que fazer Quando vos reunir O dom de profecia É o principal dom A se manifestar Na nossa reunião Irmãos Por quê? Por causa do versículo 3 O que profetiza Falar aos homens Edificando Fortalecendo E consolando Amém irmãos? Amém ou não? Amém Ô Jesus Versículo 31 Aí ó 1 Coríntios Capítulo 14 Versículo 31 Quem pode profetizar? A resposta está No versículo 31 O que ele fala aí? Todos Todos Podereis profetizar Todos Podereis profetizar Um após o outro Para todos Aprenderem E serem consolados Irmão Venha preparado Venha preparado No primeiro domingo Do mês Para profetizar Para funcionar Porque isso vai trazer Edificação Para a igreja Amém irmãos? Tem mais três Aqui eu vou falar Bem rapidinho Tá bom? Qual que é o outro aí? Dom Discernimento de espírito Certo? O sexto é o de profecia É o sétimo Discernimento de espírito O que é o dom De discernimento de espírito? Você já percebeu Como tem pessoas Que até mais sensíveis De perceber Uma manifestação De demônios Onde até vem Discernimento de espírito Essa pessoa Tem uma certa facilidade A funcionar Precisa bem orar Porque isso traz Edificação Agora Marcio Por que que Deus Me mostra essas coisas? Não é pra você Ficar olhando Ai que medo É pra você orar É pra você expulsar Esse negócio daí É pra você agir Deus não te mostra assim Pra você ficar olhando É pra você agir Ora e põe as mãos Manda sair Se Deus está Te mostrando Alguma coisa Irmão É pra você fazer Alguma coisa com isso O Braski fala muito Que Deus não é fofoqueiro Ele não conta assim Só pra fazer fofoca Ele conta Pra alguma utilidade Ele está te contando Ele está te mostrando Isso pra quê? Pra alguma utilidade Isso tem Aprenda Dependendo da situação Pergunta pro seu discipulador Os discipuladores Estão treinados Pra instruir os irmãos Em tudo isso Amém irmãos? Discernimento de espírito Olha só Você está aconselhando Uma pessoa Você precisa discernir Três espíritos Aqui nessa pessoa Que está falando Aquilo pra você Ela está falando Um monte de coisa Pra você Pode ser Do espírito de Deus Pode ser Do espírito do diabo Ou pode ser dela Eu estou falando Algo dela Se for do espírito De Deus Você precisa concordar Se for do espírito Do diabo Você precisa expulsar Se for dela E for coisa Da carne Você precisa corrigir Ser ninguém de espírito Serve pra isso Agora se a pessoa For muito orgulhosa Dodói Soberba Ela não vai aceitar A correção Ela vai embora Ela vai se fechar Ela vai falar mais Com você E aí ficam Cinco anos com vida Então aparece de novo Já viu gente Assim É orgulho Oitavo dom aí Variedade línguas O que que é isso Irmãos? Essas línguas estranhas Que a gente ora Aqui ninguém entende nada Isso aí é Variedade línguas É um dom Não é uma evidência Você percebe isso? Irmãos Estão comigo aí ou não? Isso aí é um dom Não é uma evidência A veredade línguas Agora Paulo fala No versículo 4 Aqui de 1 Coríntios 14 1 Coríntios 14 4 Esse é o único dom Para consumo próprio O que fala em língua A si mesmo Se edifica Mas o que profetiza Edifica a igreja Por isso que a profecia É o principal dom A ser manifestado Nessa reunião Para quê? Para edificar a igreja Agora o dom de línguas É consumo próprio Você se edifica A si mesmo Aí eu te pergunto Se olha em línguas Se você não olha em línguas Você não está se edificando A si mesmo Aí depois você vem chorando Eu não consigo ser discípulo Eu não consigo vencer o pecado Eu não consigo E dorme Oração de línguas É um dom poderoso Para você fortalecer Suas convicções Não dá para ser discípulo Sem os donos Não tem como Não tem como Nós precisamos Dos donos Por isso que Paulo fala Eu não quero que vocês Sejam ignorantes A respeito dos donos espirituais Nem uma ignorância teórica Nem uma ignorância prática Nós precisamos usar os donos Irmãos Ferramentas Para a gente ser e fazer discípulos Amém irmãos? Último dom Capacidade de interpretar as línguas Ah Marcio Mas a pessoa que está orando Lá em línguas Lá alto De repente ela levantou A voz No meio da reunião Geral aqui Orando em línguas Lá em línguas Lá em línguas E aí A gente o que tem que fazer? Deus me dá a interpretação Desse negócio Vai vir aquela impressão Assim ó Ele está orando ali em línguas Falando o seguinte Eu estou edificando a minha igreja E apresentando ela Como noiva pura Santa e sem defeito Para quando eu voltar Pronto Interpretou Veio uma impressão É parecido com uma intuição Entende? É parecido com um pensamento Mas ele está totalmente Relacionado a vontade de Deus A edificação da igreja É uma intuição Uma impressão Que vem Aqui na tua consciência Você às vezes vai ter dúvidas Será que é Deus Ou será que é coisa da minha cabeça? Irmãos Se estiver relacionado A vontade de Deus É Deus O Espírito Santo está se comunicando Funciona Funciona Interpreta Vem aqui Eu recebi a interpretação Que nem a Alexandra fez Domingo passado Você acha que Ela ouviu a voz de Deus Aldivelmente Não foi assim O Espírito Santo Falou no coração dela Falou na consciência A interpretação Das línguas da Val E ela veio aqui E deu uma interpretação Todo mundo recebeu a edificação Só que quando a Val Estava orando em línguas altas Ninguém estava sendo edificado Porque a gente não estava entendendo Nada que estava acontecendo Do que ela estava falando Mas Deus deu o dom Para a Alexandra A interpretação E ela falou Se eu não me citou E ela veio aqui E falou para nós Todos nós somos edificados Só que não veio Uma voz do céu Uma intuição Entende irmãos? É uma impressão Parecida com um sentimento É algo que vem assim Mas está totalmente relacionado A vontade de Deus Não a carne Não ao pecado Amém a nós Amém a nós